Os apaixonados assim, com a mãozinha pra cima pra ficar bonito Nesta música que o Brasil tá cantando essa canção E vai cantar mais ainda graças a vocês Volta de ferro! Ei, ei! Eu sou a hora de dar Guardem Eu sou a hora de dar Jogar no Brasil é o que? Vai, vai, vai É mais um sucesso! A força é a rodada Vamos cantar, bora! Eis o meu coração Guardei só pra você Sonhei com essa paixão Por isso te entreguei Me ama já no tempo que eu estou te amando Mas eu tenho medo de ficar te olhando Sempre disfarçando pra você não perceber Só que agora vi que eu te amo demais E aquele medo eu deixei pra trás Eu quero pelo menos ficar perto de você Pra você perceber o quanto eu gosto de você Te amo O que aconteceu na escola Pra mim já era o mais grande Mas é pra você saber O quanto eu gosto de você Te amo O que aconteceu na escola Pra mim já era o mais grande Isso é essa roda da Rivo É o melhor porra do Brasil Porra! E pera, pera, na montanha Eu moro pra mexer Mas ali é É recível! Vamos cantar comigo, bora, vai! Jesus! 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 Guardei só pra você Sonhei com essa paixão Por isso te entreguei Já mais algum tempo que eu estou te amando Mas eu tenho a pena de ficar te olhando Sempre disfarçando pra você não perceber Só que agora vi que eu te amo demais E aquele medo eu deixei pra trás Eu quero pelo menos ficar perto de você Eu quero pelo menos ficar perto de você O quanto eu gosto de você Te amo O que aconteceu na escola Pra mim já era o mais grande Mas é pra você saber o quanto eu gosto de você Te amo O que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante Mas é pra você saber o quanto eu gosto de você Eu te amo O que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante Mas é pra você saber o quanto eu gosto de você Te amo O que aconteceu na escola O que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante Tem alguém apaixonado nessa noite? Tem alguém apaixonado nessa noite? Igual a minha duvido Lindas, maravilhosas Borra! Eu quero ouvir 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 Olha a medalheira do negão